Fala palmeirenses, vamos as principais notícias do Palmeiras, mas antes se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade, aqui você fica por dentro de tudo que acontece no Verdão. Fica comigo até o final do vídeo, pois no final tem uma dica especial pra você que não consegue durar nem 5 minutos com sua amada na hora do sapeca iaia, tenho certeza que vai te ajudar. Ainda não há uma convicção total dentro do Palmeiras. Divergências aparecem e Barros aguarda sinal verde de Leila Pereira por contratação. Verdão segue de olho no mercado da bola, mas a torcida já se mostra impaciente com a demora para trazer um centro-avante. A torcida do Palmeiras vem pegando no pé da Leila Pereira pela demora para achar um centro-avante no mercado da bola. Vários nomes foram tentados e outros especulados, mas nenhum negócio foi fechado até então. Pedro, do Flamengo, é o sonho da nova presidente palmeirense, mas o contrato do jogador com o clube carioca está bem amarrado. Na última segunda-feira, 28, o GE noticiou que o Verdão tem o atacante José Manuel Lopes, do Lanús, como opção para o sistema ofensivo. O atleta vem se destacando com a camisa do clube argentino e está valorizado no mercado. Os especialistas nesse tipo de negócio observam atentamente os passos do atleta, mas ainda não há uma proposta oficial. O argentino de 21 anos vem sendo acompanhado pelo departamento de análise do Verdão como opção para fazer a função de camisa 9, disse um trecho da reportagem do GloboSport.com. Já o jornalista Jorge Nicola informou não haver uma convicção dentro do Palmeiras que José Manuel Lopes seria esse reforço para o ataque. O atleta ainda é jovem e chegaria com a missão de resolver o problema principal da equipe de Abel Ferreira, ser letal nas oportunidades que tem dentro da área. Na temporada passada, de 37 jogos, fez 14 gols. Por ser menos badalado e menos currículo, certamente uma operação não tão cara. Mas, ainda não há uma convicção total dentro do Palmeiras que ele seria o cara para chegar e resolver os problemas. Leila já havia afirmado em uma reunião com mídias palestrinas que não faria novos testes. A ideia era contratar alguém para ser titular absoluto, informou. E aí torcedor palmeirense, o que vocês acham dessa contratação? Será que o atacante José Manuel Lopes cairia bem no palestra? Ou seria melhor a diretoria do Verdão continuar insistindo no Pedro? Deixe sua opinião abaixo nos comentários. Sobre a dica especial que falei no início do vídeo para te ajudar a durar mais com sua amada na hora do sapeca iaia, está no primeiro link abaixo na descrição do vídeo, basta clicar e ser feliz. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade do Verdão. Também deixe o seu like para ajudar o nosso canal. Fique com Deus e até o próximo vídeo.